Fala galera, não esquecendo, deu sempre o meu lugar, esse é o nosso foco, galera, acompanha aí, porque no frio agora, eu sei que tem Uno, Fiorino, esses carros que usam fecho de mola traseiro, vou dar uma dica para você, não tem como escapar, esfriou o aço, eu acho que ele fica mais firme, e acontece isso aqui, vem cá para vocês verem, vou te mostrar para você agora, isso aqui é um Uno, é um Uno 2010, e a mola ela veio a quebrar, está vendo aí, ela quebra a ponta, e o carro o que acontece, ele arreia o lado que quebrou, esse caso aqui foi no caso do lado esquerdo, quebrou a ponta da mola, está vendo, e isso aqui não tem solução, a única solução aqui é realmente trocar a mola, então, está vendo, quebrou o fecho, ela não apoia, do outro lado está apoiado, está vendo, está vendo, a mola aí, e do lado de cá, está quebrado, não tem jeito, vamos trocar, isso aqui eu não recomendo trocar em casa, viu, não recomendo trocar em casa, porque é muito complicado, está forte aí galera, vou mostrar para vocês, brabo, esfriou, acabou, e não tem como, o carro está viajando aí, esfriadinho, nesse caso aqui, ó, se vocês forem olhar aqui, ó, onde ela quebrou, está vendo, geralmente ela quebra a primeira mola mesmo, nesse caso aqui, o outro aqui, não tem como, e a, mas e a chance de eu colocar esse fecho de mola aqui, quebrado novo, a chance é 100%, por causa do seguinte, por causa do frio, entendeu, a dele aqui já estava rachada, está vendo, ó, a mola já estava rachada, e ela veio com o frio agora, ela enrijeceu mais um pouco, tchau, já era, nesse caso aqui, só trocando, tá, quanto custa um fecho de mola desse hoje? hoje, um fecho de mola desse hoje, ele está saindo aqui na faixa de 350 reais a 400, eu cobro 50 reais para instalar, vai ficar perfeito, não tem como, tem que substituir, o outro aqui já estava perfeitinho, agora vamos montar ele lá, eles colocaram um pouco aqui, está vendo, ó, aqui, ó, meteu um pregão do lado, um pregão do outro, meteu um parafuso, justamente para ele não correr, certo, mas a gente tem que tirar ele agora, aí a mola não abaixa, boa ideia, ele não sai daqui, ó, conseguiu vir até aqui na oficina, vamos tirar ali, ó, quando isso acontecer, galera, coloca um pouco desse aqui ali, ó, entre os leixos ali, ó, vem cá que eu vou te mostrar, coloca um pouco aí, ó, entre a, essa borracha aí, ó, esse batente, ó, coloca um pouco aqui, ó, ó, tá vendo, ó, ele evita que a roda sobe, até para você chegar no mecânico mais rápido aí, ó, só fazer isso em casa, não recomendo fazer isso em casa, essa mola tem uma pressão nela, e ela tem que ser um profissional que entende, senão não dá errado, só sei se for prestar atenção aqui, o meu macaco aqui, ele tem um corte aqui já, ó, já justamente para a mola encaixar dentro, ó, ó, é uma pressão terrível, e já tem que deixar no jeito esse suporte aqui, ó, tá vendo, ó, que é esse suporte aqui que segura, ajuda a sustentar a mola, então, eu não recomendo que faça isso aqui em casa, não, cara, isso aqui pode machucar e feio, como a gente já toma aqui, ó, a outra aqui, ó, a outra aqui já está no jeito, tá vendo, ó, ó, se ela escapar ali, um aqui já está seguro, ó, tá vendo, ó, aí, ó, já está seguro lá, agora vamos passar isso aqui para lá, ó, não faça, tá vendo, ó, vamos passando agora, agora vamos trocando aqui devagarzinho, com a mão na mola, ó, e agora eu vou apertar ela para encostar, ó, aí, agora já não tem perigo mais de escapar, ó, só que ainda tem outra que vai aqui, ó, que é essa daqui, ó, aí, a hora que passa essa daqui já era, mas mesmo assim ainda tem perigoso, isso aqui não é qualquer um que faz, não, pode levar em qualquer um, não levar em qualquer um aí, o cara tem que ir, aí, ó, pronto, agora ela não escapa mais, ó, tá vendo, ó, agora eu vou, vou colocar o macaco ali na ponta, acho que tem que ser um profissional, não é qualquer um que faz isso aqui, não, não tem mistério, não, mas eu não recomendo fazer em casa, não, tá vendo, ó, o macaco tem que se cortar, ó, aqui é danado, cara, aqui eu coloquei ele lá no canto, lá, ó, empurrando a mola, tá, eu só coloquei ele aqui pra apertar, isso aqui é bom pra aqueles curiosos que gostam de mexer em casa, isso aqui é bom pra eles, que toma a lambada aqui da, da mola na unha, uns trindadinha com a ué roxa, isso aqui tem que ter as ferramentas certinho, aí, ó, vou tirar aqui, ó, tá vendo, ó, certinho, ó, de um lado e do outro, aparenta ser fácil, mas é porque a gente aqui já tem a prática, agora que eu vou soltar agora, vou pôr outro parafuso de lá, ó, tá vendo, ó, esse calcinho aqui, ó, tem uma roelinha que vai em cima, e aí, galera, tá pronto? Então o serviço é esse aí, certo? Bem feitinho, tiramos aquela, a mola quebrada, ó, galera, então tá aqui, ó, trocamos lá já, certo? Isso aqui tá descartado, isso aqui não volta mais, eu vou prestar atenção agora lá, ó, tá certinho, as duas molas, uma do lado, aí, ó, e uma do outro, a ponta certinho, certo? Então é esse aí que é o serviço, ó, o fecho de mola bonitinho, no centro do carro, então já era. Ó, galera, então tá aí, já tá trocado, isso aqui é lixo, dá uma olhadinha no seu carro, na sua casa aí, se ele tá com a bunda torta, ainda mais uma ainda, se ele tiver com a bunda torta, comendo, entendeu, automaticamente, ou é embuchamento, ou a mola quebrou, esfriou, quebrou, beleza? Então deixa a recomendação pra você aí, dá uma olhadinha, às vezes a ponta da mola aí, tá quebrada, você traz pra mim aqui, e eu troco pra você, com o maior amor e carinho, beleza? Galera, então se inscreve-se no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, tá aí, ó, antes do que este mola.